A CIDADE NO BRASIL Todas ferem a última mata. Quê? As horas são as horas a passar. Olá, não. Olá. Ah, sim, milhinha. Olá, não apaga a porcaria dessa música. Quando queres, sabes fazer. O Campinho trabalha lá. Viemos os dois, tínhamos uma bebida, ganhamos dinheiro. Ela trabalha na petica. Ela vive na petica, na realidade. Minha mãe trabalha com ela, toma conta da casa. Mas para quê que elas tomam conta da casa? Sais que a casa não tinha ninguém? Vocês me tumular os rapazinhos, mas eu não preciso de ir para o hospital. É conveniente a alguém da família e acompanhar a família. O que ela tem aqui é um mieloma múltiplo, que é uma doença. Não gostei nada desta médica. E o que é que o médico disse? Você não pode ficar sozinha. Só tenho de ajudar a milhinha. Qual é que vinhas comigo? Não a posso deixar. Toda vez ele está com o pai, não era aqui. Quando a Zaguete não há conta desta casa fantasma, com o espírito dentro. Ela deveria estar no hospital ou no lar. Que ainda para mais ela é má. Cala-te! Tu fostes buscar essas coisas para mim? Eu não posso comer estas gluseiras. Só mais um bocado, mielinha. E um dia não são dias.